Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no nosso vídeo de hoje estarei comunicando então quem foi o vencedor do nosso sorteio do game FIFA 2014 em mídia física do Xbox One. O amigo Junior Souls escolheu então o vencedor de acordo com a criatividade da frase que deixou nos comentários, tá? Então vamos lá, quem foi o vencedor foi o amigo Girvan Santos. O amigo Girvan Santos deixou o seguinte comentário na descrição do vídeo. FIFA é futebol e inspiração, futebol é arte, o maior simulador de futebol virtual que existe no mundo, PES é mais arcade, ou seja, é uma brincadeira de criança. FIFA é estilo, jogabilidade, FIFA sou eu e você no meu Xbox One. Parabéns então Girvan Santos por essa criatividade de estar deixando essa frase. O amigo Junior Souls aí que enviou o jogo para que a gente pudesse sortear no canal e escolheu a sua frase como sendo a mais criativa entre várias frases aí. Tivemos muitas frases criativas, mas o amigo Junior escolheu essa daí como vencedora. Então parabéns ao amigo Girvan Santos, nós entraremos em contato com você então, enviaremos aí as instruções para que você possa mandar o seu endereço e receber o seu jogo aí na sua casa com tudo pago, sem nenhum tipo de burocracia, tá certo? Parabéns a você, parabéns a todos vocês que participaram do sorteio e é claro né galera, isso daqui é só o começo. Eu espero que a gente consiga então trazer mais sorteios aqui para o canal e que vocês possam também concorrer a muitos brindes aí no futuro, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui de comunicado do nosso vencedor do concurso e no futuro aí desejo uma boa sorte a todos vocês, tá certo? Galerinha eu vou ficando por aqui, eu quero desejar a todos aquele grande forte abraço e até a próxima, valeu!